Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reset financeiro, investimentos, investimentos em criptoativos, vamos estar falando de economia descentralizada e de vários outros assuntos que você perguntou lá na aba de comunidade do canal, se você ainda não é assinante, é o momento de você fazer isso e colocar os seus comentários lá, pra gente estar gravando vídeos e esse é o segundo que a gente faz dessa forma, o formato está legal. Antes de começar eu vou pedir pra você estar aí vendo o nosso conteúdo exclusivo no Telegram, no Instagram e entrando na Rio Games pra você comprar jogos de Playstation. Vamos começar aqui com o Ari Monteiro, ele perguntou o seguinte, o posicionamento de declarações recentes da OMS fizeram imaginar dois cenários possíveis para o futuro. Número 1, isolamento, desemprego em massa, constante medo imposto pela mídia, eminente fim dos auxílios misturado a uma indignação do povo e protestos violentos. Número 2, pessoas começaram a passar fome. E aí ele fala, são cenários possíveis ou estou me preocupando à toa? O que você espera da economia brasileira em 2021? Vamos lá gente, acho que só uma pergunta que muita gente realmente está preocupada. Vamos lá, muita coisa deveria acontecer e não aconteceu, vocês concordam? Vamos lá, se você pegar esses canais de teoria do Conspiração, o mundo já era pra ter acabado, o mundo ainda não acabou, não é verdade? E muitas das preocupações que você teve, elas simplesmente não aconteceram. Então assim, tem um livro muito bom que se chama Trabalhe 4 Horas por Semana, que é do Timothy Ferris, que eu li esse livro tem mais de 10 anos, é um livro muito bom. E esse livro ele fala o seguinte, que 99% dos problemas, das preocupações que eu tive na minha vida, nunca aconteceram. Essa frase é uma frase famosa de outra pessoa, mas eu li a primeira vez nesse livro. Então você vê que a gente tem muita preocupação que a gente não deveria ter. O mundo sempre teve pessoas miseráveis, sempre teve centenas de milhões de pessoas na miséria. Esse número está aumentando, o número de desemprego no Brasil aumentando. Eu vi um negócio que é coisa de 44%, ou 54% da população brasileira adulta, está com auxílio emergencial. Cara, que é um negócio inacreditável, né? Mas gente, você tem que pensar o seguinte, qual que é a solução para isso? Você se preocupar com a sua vida. Você se preocupar em você fazer a sua vida, né? Você fazer o seu negócio acontecer. Aí você fala, Roberto, mas eu estou numa cidade que a consequência da crise foi muito maior, e aqui está muito mais difícil que outros lugares. Meu amigo, tudo depende de você. Você pode ir embora desse lugar, né? Você pode ir para outro país, você pode, sei lá, né? Assim, hoje em dia, o mundo que a gente vive hoje, tem um milhão de possibilidades. Inclusive agora, por conta que não tem avião no céu, ainda tem companhias aéreas graças, né? A injeção de dinheiro público, que estão conseguindo fazer milhões de promoções, né? Para conseguir pegar um dinheirinho, já que o Estado consegue bancar a empresa, né? Ainda tem várias promoções. Dá para você ir embora do Brasil amanhã, né? Então, assim, isso não é um problema. Você pode ir para uma cidade maior, uma cidade melhor. Eu sempre falo que em sua economia, quanto maior a cidade, mais oportunidades, né? Então, assim, a gente não tem como fugir disso, né? Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, tem que prover para a sua família, e tem que parar de se preocupar e começar a agir, né? Vamos parar de ficar na mente e vamos começar a agir. Não interessa, porque assim, se o mundo acabar, se tiver um reset financeiro, você vai ter que fazer alguma coisa, você tem que agir. Então você vai morrer, né? Você vai se matar, sei lá, né? Mas você vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que trabalhar, vai ter que caçar, vai ter... sei lá, né, gente? Tem muita teoria da conspiração. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Você tem que fazer alguma coisa, né? E isso não vai mudar, não vai mudar. Número dois aqui. Fala mais o que eu penso sobre o futuro, o momento atual e o futuro do Bitcoin. O Bitcoin, eu já falei que ele está seguindo, né? O mesmo padrão do mercado financeiro. O mercado financeiro também subiu, né? Inclusive aqui parando quase antes da crise, o que não faz o menor sentido. E o Bitcoin também subiu. Legal. Quando que eu enxergo que o Bitcoin, ele vai sair, né? Ele vai desapegar do mercado financeiro tradicional, né? Como o ouro. O ouro é um grande caso, né? Que ele saiu, ele descolou do mercado financeiro tradicional, né? Inclusive quando o mercado financeiro tradicional, ele está arriscado, o ouro sobe, né? Ou seja, ele tem um movimento contrário ao mercado tradicional. Quando isso vai acontecer com o Bitcoin? Isso já acontece com o Bitcoin em países com a situação econômica muito difícil. Então isso já acontece na Argentina. Isso já acontece na Venezuela. Isso já acontece em países com situações econômicas muito difíceis. Então quando que o mundo vai ver realmente, na minha opinião, o Bitcoin ter essa explosão, né? Quando você tiver aí realmente uma ditadura monetária, né? E aí essas moedas digitais que eles estão propondo, né? Dos governos, eu acredito que isso vai ajudar bastante ao Bitcoin descolar do mercado financeiro. Mas eu acredito, gente, que isso é um curto prazo, tá? Pro mercado financeiro. Vamos colocar pelo menos uns três anos pra gente começar a enxergar isso, tá? Agora não. Agora ele continua colado no mercado financeiro. Claro, se acontecer uma grande coisa de proporções globais, que é o que muitos esperam com reset financeiro, alguma coisa do gênero, obviamente esse momento vai ser mais rápido, né? Mas eu acredito que como as coisas estão acontecendo, que já eram pra ter acontecido muitas coisas, não aconteceram, eles continuam empurrando com a barriga, continuam transformando o mundo no Japão, né? Então enquanto isso continua, a gente não tem como mudar de ideia. Vamos aqui pro próximo. Marcos Batalha, parceirão aí, né? Da turma aí do Acapsul, gente boa demais. Vamos lá. O que você acha daquela cidade privada em Honduras, chamada Próspera, né? Cara, vamos lá, gente. Essas cidades libertárias, esses eventos libertários, esses institutos libertários. A gente sabe, quem vê meus vídeos aí de teologia, inclusive eu lancei um canal de teologia, e eu quero que você siga esse canal, tá? Vou deixar aqui na descrição. A gente já tá com dois vídeos lá, inclusive o Marcos Batalha fez um vídeo agora no Acapsul, mostrando que Jesus é libertário, né? Até cito meu nome, cara, pô, fiquei muito feliz, né? Então assim, quando você estuda teologia, você vê que esses grupos de interesse, você vê que tudo isso, né? Existe uma conexão muito grande, você vê que eles realmente não querem a liberdade das pessoas, né? Me parece uma nova forma de escravidão, né? Me parece esses planos, né? Que tem livros de ficção, e que tem um pouco de teologia nisso, de algumas escrituras, que seria um futuro tecnocrático, né? Que as corporações iriam tomar conta da humanidade, iriam tomar o lugar dos estados, e no lugar teriam corporações. E aí no caso, se isso for acontecer, né? Que é o 1984, né? Isso aí já viu isso demais na ficção. Se isso fosse acontecer, na verdade, não seria liberdade, não seria libertário. Seria, na verdade, uma corporação tomando o lugar do político, né? Não ia mudar nada, a gente ia ter que pagar imposto de forma involuntária, da mesma forma. Então, na minha opinião, não ia mudar nada. Então, assim, vamos esperar essas cidades, né? Elas estarem concretizadas, né? E começar a acontecer pra ver o que vai dar isso, esses projetos, né? E aí tem um outro ponto também interessante, tá? Que o outro ponto é o seguinte, é que quando se torna uma ameaça, aí sim aparece o Estado. Então, por exemplo, você cria um país libertário, você cria uma cidade libertária. No começo, ninguém vai te perturbar, cara. Ninguém vai perturbar. Agora, quando começar a migrar, né? Começar a ir gente famosa, começar a ir bilionário, morar nesse país, nessa cidade, começar a encher de gente, migração em massa, aí, meu amigo, você pode ter certeza que vai parar ali um porta-aviões do lado da cidade, né? As coisas começam a mudar. Eu digo isso pra tudo, tá? Se a gente tiver um canal aqui no YouTube, você tem um canal no YouTube, e você é um cara que fala de ideias, de liberdade, etc. Se você é pequeno, cara, você não vai ter muito problema, né? Agora, quando você começa a ficar grande, que começa a ter um milhão, dois milhões, cinco milhões de seguidores, aí vão começar a querer tomar um café com você, né? É sempre assim, tá? O Estado, ele só incomoda, né, quem está incomodando ele, tá bom? Então, assim, se você é pequeno, se a cidade é pequenininha, o bairro ali, ninguém vai te perturbar. Agora, quando o negócio começar a crescer, ter grandes proporções, as coisas vão mudar, tá bom? E aí, claro, né? É muito parecido com o que eles falam dessa teoria tecnocrática, e aí tem algumas teorias que tem a ver com o mercado de recorrência. Seria o seguinte, você pagaria uma recorrência para as empresas, você não seria dono de nada, seria realmente o fim da propriedade privada, você só seria dono, talvez, de você mesmo, né? E você iria pagar essa mensalidade para ter acesso a esses bens de consumo. É uma teoria bem interessante, que parece, inclusive, o que está dizendo lá no Fórum Econômico Mundial do Reset Financeiro, né? Parece muito com isso, né, que eles estão querendo propor. E aí, eu fico assim, será que essa cidade libertária não seria algo como isso, né? Uma tecnocracia nesse sentido? Vamos aqui, próximo, Wagner. Por que no passado o Brasil se manteve aumentando nossa reserva de dólares quando estava evidente que as potências estavam desfazendo de dólares e comprando ouro? Gente, vamos lá, cara. Você ter um banco central, gente, um banco central é um apaga-fogo. É um apaga-fogo, porque é impossível você ter um planejamento central. É inviável, né? O próprio Hayek, no livro dele, ele explica isso. É impossível, não tem como, né? A economia, ela já é descentralizada, né? As pessoas estão tomando decisões. Aí é Mises, né? A combinação humana. Estão tomando várias decisões o tempo todo. Então, não dá pra controlar. Isso é impossível. Então, na verdade, o que é o banco central? O banco central, meu amigo, ele fica naquele momento. Cara, essa semana o negócio vai pegar fogo. O que a gente faz agora? Então, as decisões do banco central, não existe uma, sabe? Não existe uma decisão. Qual será o futuro do Brasil? Daqui a 10 anos? Como melhorar a economia? Cara, isso não existe no governo. Não existe. Talvez exista, né? No império, como o império americano. Talvez na China, né? Que tem um planejamento 2030, 2050, né? Aí eu acredito que existe um plano de longo prazo. Mas é banco central brasileiro, gente. Pelo amor de Deus. Apaga fogo. Começa a dar problema. Eles vão lá e compram dólar. Vendem dólar. É uma confusão, sabe? É um negócio imediatista. É por isso que eles fazem essas coisas absurdas. Mas é imediato. Próximo aqui. Porque no passado, Douglas, foi o Wagner, tá? Douglas Carmo. Pra quem tá pensando em entrar no investimento agora, ouro, BTC, ações ou fundos de investimento. Pessoal, cara, agora é o momento, na minha opinião, é o momento da formiga, né? De você se resguardar. Não é o momento da cigarra, né? De você estar dançando aí. É o momento de você se resguardar. Então, assim, qual que é o ideal? O ideal, na minha opinião, é o ouro, né? O ouro é o momento agora da gente estar se resguardando, ficando stand-by, até esperar o que vai acontecer. Porque a gente não teve ainda consequência de toda essa crise. Ela ainda não aconteceu, essa consequência ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer. Então, a gente tem que se resguardar. E a melhor forma, na minha opinião, é o ouro. Relação a criptoativos, né? A gente teve dois anos pra gente poder acumular criptoativos. Tava muito barato, né? Chegou a 3 mil dólares. Assim, agora não é a hora, né, cara? Agora, pô, agora eu vou fazer isso. Não, você teve dois anos pra fazer isso. Então, peraí, né? Agora é hora de ficar de boa, né? Legal. E sem contar que a gente tá há anos falando que esse problema iria acontecer. E aconteceu. Teve uma grande crise. Teve três, dois circuit breaks no Brasil. Ou seja, aconteceu o que todo mundo falou, né? Não só os economistas, como o pessoal da escola austríaca, como eu, né? Que fala sobre isso. Como também até teorias da conspiração, né? Vídeos de teoria da conspiração falaram sobre isso. E isso se realizou. Então, você teve anos a pessoa falando, ó, isso vai acontecer, vai acontecer. Compre, 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 compre. O pessoal não comprou agora, não é a hora disso, né? Entendeu? Não, não é a hora. Legal. Vamos aqui pro próximo. Meu nome é Roberto Antossi, investidor anarquista. Não vamos esquecer aí de ver a nossa escola de investimentos, que é bem legal, né? Que é a Crypto Club. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Vamos aqui pro próximo, que é Douglas Alves. Outro Douglas, tá? Outro era Carmo. Fale sobre criptos, que você vê uma tendência pra se posicionar na questão do uso do dia-a-dia. Velocidade, cara. Isso aí, cara. Eu tenho vários vídeos sobre isso, tá? Vários e vários e vários e vários. Nesses últimos meses, por conta de toda essa confusão, o mercado tá bem paralisado. As pessoas nem tão tocando nesse assunto, porque tá tudo muito especulativo. Tá todo mundo. Quem é sério? Quem é dono de um fundo de investimento? Quem é economista sério, não tá dando golpe nos outros? Tá todo mundo com o pé atrás. Todo mundo com o pé atrás. Cara, a Haraway, né? O Warren Buffett, a Haraway Backshire, né? Eles acabaram de comprar uma mina de ouro. Uma mina de ouro, tá? Então, assim, cara, a galera não tá preocupada com isso. Cara, esquece esse assunto, tá? Essa parte aí não é momento de se preocupar com isso. Vamos aqui pro próximo. Egli Vanalli. Que nome interessante. Com esse cenário de que vai melhorar pra depois explorar, o que fazer? Qual é o investimento mais seguro? Mesma coisa. Já respondi, né? Obrigado pela pergunta. Próximo. Gabarizo. Grande Roberto. O que você acha de Stalking de 32 ETH? Vale a pena trocar um Bitcoin por 32 ETH? Pô, lógico que não, cara. Você tem que trocar Bitcoin por nada, cara. Todos os criptoativos que eu tenho, né? Você tem o principal, o ativo principal, que é o óbvio que é o Bitcoin. Todos os outros, né? Tipo assim, cara, eu peguei uma grana ali, cara. Eu peguei uns 5% do que eu tinha pra investir. 1%. E aí eu comprei outros projetos que eu achava interessante. Agora, cara, eu vou trocar um Bitcoin por outro projeto? Tá doido. Não faça isso nunca. Vamos aqui. Próximo. Roberto, tudo certo? Gustavo Corrêa. O que você acha que vai acontecer com as custódias de ações e corretoras, tanto aqui como nos Estados Unidos, caso ocorra um reset financeiro? Gente, o reset financeiro seria o fim do mundo, né? Literalmente, tá, gente? Seria o fim do mundo. Seria algo inacreditável. A gente tá falando, lembra do plano Collar? Seria o plano Collar Mundial, que a gente teve assim, milhares de brasileiros que se mataram. Então seria um momento caótico da economia e, claro, quando tem um fundo poço, tem uma mola, né? O mundo volta ao normal, né? O mundo vai voltar ao normal. Mas nesse momento, cara, não tem o que fazer. Vai ser um momento desesperador. Entendeu? Tipo assim, isso aí não vai valer nada. Esses ativos todos não vão valer nada, né? Eu espero que isso não aconteça, né? Eu espero que tenha um circuit break, tenha uma queda do mercado da bolsa e que as coisas voltem ao preço normal, o preço que deveria ser, mas não que o Estado tome uma atitude tirânica de tomar o dinheiro da população. Eu espero que isso não aconteça, né? Imagina isso em proporções globais. Seria uma coisa absurda, né? A população teria que ser muito idiota, né? Pra realmente aceitar isso. E aí, se a população não aceitar isso, a gente tá falando de começar a aparecer lideranças aí, revolucionárias, começar até manifestações absurdas ao redor do mundo, eu tenho muito medo disso, tá? Vamos aqui pro próximo. Marcelo Maico fala sobre a revolução DeFi, né? Decentralized Finances. Cara, eu já falei várias vezes sobre isso. Isso é o futuro da humanidade. Tudo vai ser descentralizado e uma prova disso são os projetos. Até o próprio Brasil, né? Com essa moeda nova aí, né? Que é o Pix, né? Tem tudo a ver com isso. Vamos aqui pro próximo. Acho que alguém falou sobre isso aqui, ó. Do Pix, deixa eu ver se tá aqui... Ah, foi a primeira pergunta que eu pulei. Que ela é bem legal. Café Libertário. Boa tarde, Roberto. Qual a sua perspectiva para o futuro da moeda digital do Banco Central do Brasil? Deseja criar. E falou aqui do Pix, CBDC. Vamos lá, gente. Cara, começa que a moeda já entra no mercado totalmente desvalorizada e ultrapassada, porque ela já é muito mais ultrapassada do que um Bitcoin. E esse sistema, eu já fiz um vídeo sobre isso. O sistema Pix, ele começou com um sistema semelhante digital no Japão na década de 70. Então, o Banco Central, ele já começa... O Pix já começa com 30, 40, 50 anos de atraso, tá? Praticamente 50 anos de atraso. Ultrapassado em 50 anos, tá? E em relação a criptomoedas, aí, você já sabe, né? Não tem nem o que falar, né? Todo mundo que saiu no canal aqui, já sabe... Peraí que saiu aqui do vídeo. Todo mundo já sabe aqui no canal, né? Que em relação às criptomoedas, não tem nem o que falar, né, gente? A gente tá muito avançado. O Bitcoin tem 10 anos. E ele é descentralizado. Então, você vai falar pra mim que é uma moeda centralizada do Banco Central Brasileiro, que é essa... Né? Você vai falar pra mim que esse negócio é legal, esse negócio é inovador? Óbvio que não é. Então, já começa totalmente descentralizado. Já começa totalmente ultrapassado. Vamos aqui pro próximo, então. Eu não vejo perspectiva nenhuma. Eu vejo pelo contrário. Eu acho que lançando esse tipo de projeto, né, o Banco Central Brasileiro, vai impulsionar os projetos descentralizados. Essa é a minha visão. Tá ficando de noite, né? Vamos aqui pra finalizar. Se pode encarar essa pergunta, é muito boa. Vou deixar pro final. Caio César, não é uma pergunta, mas um pedido. Faça mais vídeos de Teor Teológico. O canal novo do YouTube de Teologia tá aqui na descrição. E a última pergunta, que é a mais foda de todas, tá? Que eu li a pergunta e achei idiota. Aí eu falei, cara, essa pergunta não é idiota. Essa pergunta é genial. Ele pergunta assim, Bruno Francisco, se podem imprimir dinheiro, por que cobram impostos? Cara, para pra pensar nessa pergunta. Gente, imprimir dinheiro e cobrar imposto é exata a mesma coisa. Para pra pensar. Se eu chegar e você, vamos dar um exemplo, você ganha um milhão de dólares, tá? E aí eu cobro 50% de imposto, tá? Ou seja, você perdeu 50% do seu poder de compra. Eu tomei e roubei 50% do seu salário, tá bom? Do seu dinheiro, tá? Legal. Esse dinheiro vai ser mal administrado, mal gerido. Esse dinheiro vai virar lixo, né? Porque o cara não conquistou esse dinheiro. Então o cara vai tratar esse dinheiro como lixo, que essa é a base do socialismo. Legal. Então esse dinheiro vai virar lixo. Agora imagina que eu tenho um milhão de dólares e você, Banco Central, imprime um milhão de dólares. Acontece a mesma coisa. Então assim, pergunta genial, cara. Dá no mesmo? Faz todo sentido. Dá no mesmo? Pode ser até uma estratégia do governo. O pior é que o governo faz os dois ao mesmo tempo, né? E aí é isso que é o mais interessante, Bruno. O governo faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele cobre imposto e destrói a sua poder de compra com a inflação. É isso aí, até mais.